Queridos amigos e irmãos, A liturgia deste último domingo da quaresma, domingo de Ramos, convida-nos a contemplar esse Deus que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz, que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. Jesus na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. A leitura que hoje nos é proposta é o relato da paixão de Jesus, segundo Marcos. O relato, inegavelmente fundamentado em acontecimentos concretos, não é uma simples reportagem jornalística da condenação na morte de um inocente, mas é, sobretudo, uma catequese destinada a apresentar Jesus como o Filho de Deus que aceita cumprir o projeto do Pai, mesmo quando este projeto passa por um destino de cruz. O evangelista Marcos pretende que os crentes a quem a catequese se destina concluam com o centurião romano que testemunha a paixão e morte de Jesus, na verdade, este homem era Filho de Deus. Fica assim demonstrada a tese que Marcos, desde o início do Evangelho, se propus apresentar. Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. Celebrar a paixão e a morte de Jesus é abismar-se na contemplação de um Deus a quem o amor tornou frágil. Por amor, Ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites e fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, experimentou a angústia e o pavor diante da morte e, estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Desse amor resultou vida plena que Ele quis repartir conosco até o fim dos tempos. Esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar. Ela é a boa notícia que enche de alegria o coração dos crentes. Contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus significa assumir a mesma atitude que Ele assumiu e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo, os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade. Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas, ideologias. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Viver desse jeito pode conduzir à morte. Mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera a vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Um dos elementos mais destacados no relato de Marcos da paixão é a forma como Jesus se comporta ao longo de todo o processo que conduz à sua morte. Tal não significa que Jesus seja um herói inconsciente a quem o sofrimento e a morte não assustam. Ou que ele se coloque na pele de um fraco que desistiu de lutar e que aceita passivamente aquilo que os outros lhe impõem. Não. A atitude de Jesus é a atitude de quem sabe que o Pai lhe confiou uma missão e está decidido a cumprir essa missão, custe o que custar. Temos a mesma disponibilidade de Jesus para escutar os desafios de Deus e a mesma determinação de Jesus em concretizar esses desafios no mundo? A angústia e o pavor de Jesus diante da morte, o seu lamento pela solidão e pelo abandono torna-nos muito humano, muito próximo das nossas debilidades e fragilidades. Dessa forma, é mais fácil identificarmos-nos com Ele, confiar nele, segui-lo no seu caminho de amor e de entrega. A humanidade de Jesus mostra-nos também que o caminho da obediência ao Pai não é um caminho impossível, reservado a super-heróis ou a deuses. Não. É um caminho de homens frágeis, chamados por Deus a percorrerem com esforço o caminho que conduz à vida definitiva. A solidão de Jesus diante do sofrimento e da morte anuncia já a solidão do discípulo que percorre o caminho da cruz. Quando o discípulo procura cumprir o projeto de Deus, recusa os valores do mundo, enfrenta as forças da opressão e da morte, recebe a indiferença e o desprezo do mundo e tem de percorrer o seu caminho na mais dramática solidão. O discípulo tem de saber, no entanto, que o caminho da cruz, apesar de difícil, doloroso e solitário, não é um caminho de fracasso e de morte, mas é um caminho de libertação e de vida plena. A figura do jovem que no jardim das oliveiras deixou o lençol que o cobria nas mãos dos soldados e fugiu pode ser figura do discípulo que, amedrontado e desiludido, abandonou Jesus. Já, alguma vez, viramos as costas a Jesus e ao seu projeto, seduzidos por outras propostas. Por que abandonamos o Senhor? O que é que nos impede, por vezes, de nos mantermos fiéis ao projeto de Jesus? Eu grito de Jesus na cruz. A multidão é versátil. Basta um orientador hábil para manipulá-la em qualquer sentido. Houve o melhor para Jesus quando na sua entrada em Jerusalém ouve o pior quando a multidão gritou Crucifica-o. Pregado na cruz, Jesus gritará com uma voz forte Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É o início de um salmo que termina com um cântico de esperança e de louvor. Então, diz Jesus crucificado rezou todo este salmo. O seu grito não foi um grito de desespero. Foi o grito que os evangelistas retiveram e os assistentes, os judeus, porque os soldados romanos não conheciam os salmos, compreenderam que Jesus chamava o profeta Elias em seu socorro. Eles não fizeram expressamente a ligação com o salmo. Em Jesus, é o Filho Eterno do Pai que se fez homem em tudo semelhante aos seus irmãos exceto o pecado. Ele veio habitar o todo do humano. Era preciso que Jesus fosse até o fim do caminho real dos homens, até a morte física, mas primeiro até a morte interior, onde não existe mais nada, onde o silêncio de Deus parece ser a única resposta. se não, os desesperos dos homens teriam escapado à presença de Deus. Eis porque hoje eu posso ir até Jesus com as minhas mais profundas obscuridades. Ele é capaz de vir com a sua presença para que seja a vida e não a morte a vencer definitivamente. Meus irmãos, vamos começar a Semana Santa. Que seja uma Semana Santa de verdade. Para isso, é bom fixar alguns momentos precisos. É prudente na vida agitada que levamos a reservar na nossa agenda alguns encontros preciosos que nós desejamos ter com Jesus em casa. a cada dia. Viver com Ele um momento de oração, de meditação, de adoração. Lembrar das celebrações nas quais poderemos participar durante a Semana Santa. Prever de prestar alguns serviços aos pobres, aos doentes, visitá-los. Que a Semana final seja santa nos momentos cotidianos de encontro com Jesus Cristo. Nos momentos dentro da igreja e fora da igreja. Uma Semana Santa porque vivemos com Jesus. Fazemos a experiência dEle profunda de Sua paixão, de Sua morte e de Sua ressurreição. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.